...de tudo que é acessado 100% via web. Os Team Clients na ponta rodam baseado no Freedals, é uma customização do Linux para rodar nos Team Clients. Foi uma aposta que a Prodan junto com a SMS fez e tem funcionado muito bem e tem dado excelentes resultados. Bom, números atuais do SIGA. Nós temos hoje cerca de 10 milhões e 600 mil pacientes cadastrados na base. Isso dá quase toda a cobertura da população da cidade. Isso todos, efetivamente, são cadastrados com nome, endereço, nome da mãe e data de nascimento. E outras informações a depender de cada cidadão. Isso, a cada mês, esse número cresce. Só em março nós tivemos cerca de 200 mil novos cadastros. Consultas agendadas, a gente ainda está longe de atingir o total de consultas agendadas de São Paulo. Mas a gente já tem, por exemplo, em março foram 143. Eu fiz uma pequena brincadeira para ver se isso fazia sentido. A gente tem uma consulta a cada 4 segundos agendada no sistema. Então, a gente tem realmente um uso muito forte. E a PAC é uma autorização de procedimentos de alto custo ou alta complexidade e que demanda todo um ciclo de informação que vai desde o solicitante até a aprovação pela central de APACs. Então, hoje a gente já tem cerca de mais de 10 mil APACs por mês sendo realizadas 100% pelo sistema. Quais são os nossos problemas? A gente mostrou números enormes do setor saúde, mostramos como o sistema siga em linhas bem gerais. Foi desenvolvido os seus módulos, o status da implantação. Falei que a implantação está avançando, mas nós temos vários problemas. A gente tem vários problemas de conexão. Inclusive, existia a ideia de substituir todos os speed por frame relay, pela instabilidade e pela falta da garantia do serviço baseado na tecnologia DSL. E a gente começou um esforço de mudar todas as conexões baseadas em speed para frame relay. Esbarramos em algumas questões de custos e temos duas UBS usando o IMAX. Talvez hoje, baseado em todos os nossos problemas, nós temos a conexão das UBS, e ampliando isso, mais de 600 unidades de saúde usando o siga, como a gente vai conectar todo esse contingente? Como a gente vai fazer tudo isso funcionar se a gente não tiver uma conexão de alta velocidade? Porque nós temos novos projetos e novas ideias, e que é uma coisa que eu quero transmitir para toda a plateia. Quer dizer, como a gente ter uma rede que tenha um custo razoável, que possa garantir um investimento contínuo, e que a gente possa, então, interligar em alta velocidade todas as unidades de saúde de São Paulo? Como fazer isso? Isso é uma grande questão e que a gente tem estudado, e seria uma oportunidade. Talvez o principal motivo de eu estar aqui hoje, pena não poder ficar para debater, mas que é uma realidade que a gente está querendo encontrar soluções para isso. Porque mudar tudo em frame relay tem um custo muito alto e tem as limitações também de velocidade. E nós queremos avançar, queremos colocar outros projetos, queremos ter, por exemplo, imagens médicas circulando na rede. Então, como fazer isso na nossa atual configuração, nesses números, nessa quantidade e na complexidade do município de São Paulo? Outros problemas que nós temos também, que vão desde os problemas também, como eu falei, elétricos, mas problemas culturais, do uso do sistema de informação, de uma mudança de uma realidade, como fazer isso e como melhorar, que é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente para conquistar e ganhar a confiabilidade do sistema. Treinamento, estou terminando, tá? Treinamento, capacitação, tem que ampliar a capacidade, tem que garantir investimento contínuo e tem que fazer integração. Sem isso, a gente não vai conseguir. E o nosso trabalho de esforço hoje é garantir que, aos poucos que esse sistema esteja crescendo, a gente garanta que ele vai estar sempre no ar, porque hoje, para São Paulo, o SIGA é um sistema de missão crítica e precisa ser tratado como tal. Outros, não vou ter oportunidade de falar, o SIGA está sendo feito uma comunidade para a troca de experiência entre municípios e uma rede de parques com os hospitais para a troca de imagens médicas, que vai entrar em operação no final de julho. O SIGA ganhou já um prêmio internacional, tem vários planos futuros, e que eu estou à disposição para discutir com vocês e à disposição para a gente trocar ideias. Algumas coisas que eu acredito, enquanto profissional da área de informática e saúde, que a gente tem tecnologia, mas tem pessoas. E o sucesso do sistema de informação depende muito mais das pessoas do que da tecnologia. E a gente vai melhorar, sim, a saúde com o uso da tecnologia da informação. Bom, obrigado a todos. Eu convido também, aproveitando a oportunidade de que eu faça parte da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, e convidá-los para um congresso que vai ser realizado em outubro, que vai aprofundar tudo o que está sendo discutido aqui hoje, nesse painel, que são todos os assuntos pertinentes à informática e saúde. Então, muito obrigado. e estou à disposição através do meu telefone e do meu e-mail. Obrigado.